Então, eu queria fazer um vídeo sobre os 5 euros por dia. Não, repara nessa minha cara aí, que tá horrível. 5 euros por dia pra comer e eu vou procurar o que comer com 5 eurinhos. Então, bora comigo aqui no supermercado ver o que dá pra ver. Tem esses sucos aqui. Deixa eu ver. Maracujá, 69 centímetros. Mas eu não sei se vai ser muito bom. Se eu comprar um desses, já vai 1 euro já. Vamos ver se eu busco mais barato. 79... 79, 79, 1,29... Eu não vou encontrar um suco, será que eu queria um suquinho pra todas as refeições? Vamos ver. Será que esse refrigerante é bom? 79... 79... Vamos pegar esse refrigerante. Manga laranja, 79... Ah, tem outros aqui, ó. Girante de abacaxi. Tem uns sucos ali, eu acho. 89, 79... Aqui uma coisa legal pra eu comprar também é esses Ice Tea, ó. 0,79. 0,79. Mas eles tem um gosto meio amargo. Eu não gosto tanto. Olha o refrigerante de limão, 66. Hum, será que esse é bom? Vamos ver. Lima, limão com gás. Ai, tem medo de ser uma água com gás, sabe? Não é ser refrigerante. Eu pensei em fazer pra almoço cachorro quente. Será que eu consigo? Não tem alguma salsicha bem baratinha? Hum, continente, ó. Vamos ver. 39 cêntimos, 150 gramas. Vamos levar esse daqui mesmo. Qual será a diferença? 350 gramas. Vamos ver um pouquinho mais. Vou pegar aqui e vem mais, então. Essa aqui. Vamos ver se é boa, né? Tá, então 0,79, 0,55. Vou fazer os cabos. Eu também tenho que pegar batata palha, né? Se eu vou comer um cachorro quente. Eu não sei se é uma boa ideia. A gente vai 0,69. Esse daqui, 0,69. Vamos ver se vai ficar no nosso orçamento ou não. Como eu não vou botar molho, eu acho que vou pegar um milinho. Esse aqui, 0,42. Não, tá bom esse almoço aí? Tá bom. É, porque tipo, no estado eu tenho lá, né? Não vou botar. Até pra eu experimentar esse milho porque eu nunca experimentei. 42 cêntimos. Dá até pra eu botar o champignon, se quiser. 0,79 champignon. Deve ser bom. E aqui eu tenho pão pra cachorro quente. Vamos ver. Vamos ver. Essa aqui tá top, ó. 0,85. Vamos ver se esse é o mais barato. Ainda pro almoço e dá pra junta ainda. Já que eu vou pegar um pão pra cachorro quente, aqui também tem cacetinho, ó. Só que eu queria pegar uma coisa diferente pra tomar café da manhã. Hum, esses muffins aqui, hein? 1,99. Vamos ver se tá dentro do meu orçamento pra eu comprar. Peraí. Pior que com ele ficou 5,29. Não é bem que eu queria esse aqui, né? Vamos ver. Ali. Não, mas acho que eu não consigo pegar. Vamos ver o que tem de diferente aqui pra tomar um café. Hum... Coração. Lanchinho misto. Não parece mais, né? 1,38. Acho que ainda vai ficar dentro do meu orçamento. Tem bolinhos. Ferradura crocante. Napolitana... Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é doce, será? 1,30. Se isso aqui fosse salgado, né? Vou pegar esse lanche misto aqui mesmo. 1,38. Vamos ver se tá no meu orçamento. Peraí. É, acho que esse aqui tá no meu orçamento. Vamos levar que isso aqui parece ser bom. Tá, então ficou isso aqui pro café da manhã. 1,38. Isso aqui pro almoço. 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 E almoço. Isso aqui pra provar, né? Vamos ver qual é que é. Bem, que eu queria pegar umas tortas dessa. Olha só o preço das tortas. Muito barato. Queria pegar um docinho. Mas sobrou acho que 40 cêntimos. Vamos ver o que que tem de doce com 40 cêntimos. Olha as frutas secas. Não pode ser que não tenha um chocolatinho de 40 cêntimos. Olha aqui. Meu Deus. Olha aqui... Fala... Vamos ver se tem algum pudim. Alguma coisa. Gelatina? Não. 41, figaninho. É chocolate. Será que é bom? Acho que eu vou pegar esse chocolate aqui Chocolate ao leite 43 Se passa 3 centimos Você não me matar, não é? Acho que não tem problema Daí a sobremesa vai mais de um metro Um monte de sobremesa Bom, pessoal Agora eu vou pro caixa E eu não vou filmar Porque eu vou ficar com vergonha, né? Ainda tô Ainda tô me acostumando com essa coisa Mas olha aqui as As balinhas aquelas que eu amo 92 centimos Não, e você não vai acreditar Deu 5 e 11 Mas eu vou ver agora quando chegar O que que passou O que que passou do Dos negócios que não era pra ser Minhas contas estavam erradas Alguma coisa tinha 10 centimos a mais Porque estava errada Olha aqui, pessoal Agora é 10 e pouco A gente teve que resolver umas coisas Eu e o Gabi E agora eu tô indo pra casa Pra começar, né? Café da manhã E tudo mais Aqui bem perto tem o Burger King Como vocês podem ver Ui, corre! Olha o metro ali Burger King Corre para não ser atropelada Ali tem outro supermercado Aqui é bem bonito Tem uma praça pra lá Depois ali da praça A gente passou agora E o Gabi Eu vi que tem uma loja Que eu acho que é aquelas de 1 euro 1 euro e 50 Sei lá Aí eu queria fazer vídeo lá também A gente não entendeu Que eles fizeram uma baita estrutura aqui Que parecia ser por Natal E agora estão desmontando Quer dizer, agora eu já não sei se estão montando de novo Só que, tipo Nem a Natal eles já estão desmontando o bagulho E deve ficar bem bonito, assim Que tava, tipo, cheio de luzes Cheio de coisas Aqui tem umas feirinhas Eu não sei se é só agora no Natal essas feirinhas Porque eu não tinha visto Pra mim tava tudo Não tinha nada disso Mas parece legal Tem uns produtores Locais e tudo mais Aqui é a prefeitura de Matosinhas Que é onde eu tô Pelo menos eu acho Eu acho que é isso Então pessoal Eu queria mostrar pra vocês As comprinhas De 5 ourinhas Que na verdade foram 5 e 11 Que sacanagem Tá, então vamos ver A batata palha Foi 0,69 A salsicha 0,55 Eu tive medo de comprar a menor Porque quando veio Não dava pro número de pães Que eu tinha Até podia ser 4 pães Acho que eu só vou comer 2 A cada refeição Mas quando veio o menor Não tinha pro número de pães Eu peguei só um milinho pequeno Pra botar algumas colheradas Em cada pão Porque eu não conheço o milho daqui Eu não sei se é exatamente igual de lá Ou se é mais doce Que isso aqui foi 0,42 O chocolate Foi 0,43 O refrigerante O refrigerante de mangue laranja Foi 0,79 Ah, mas isso aqui é sem gás Então é um sucão Isso aqui é um sucão não Refrigerante E o café da manhã 1,38 Que é esse lanche misto Que eu vou provar agora com vocês Então eu decidi fazer uma coisinha diferente Assim Né Do que só massa Arroz Sabe Coisas que a gente sabe Que são mais baratas mesmo Eu queria dar uma ideia De lanche diferente Né Que são esses aqui Que eu vou tomar no café da manhã No café da tarde E isso aqui que eu vou jantar E almoçar Claro E isso aqui é o que eu vou tomar Nas refeições todas E mais essa ideia De um docinho Que é uma coisa importante pra mim Nas refeições Claro que no cachorro quente Eu vou botar ketchup Mostarda Maionese Porque eu não vou botar molho nenhum Então pra dar uma liga nas coisas Certo? Então tá E eu não sei se esse vídeo Vai ficar muito grande Só de eu comprando as coisas E mostrando pra vocês Então se ele ficou muito grande Eu vou fazer um vídeo agora E amanhã Eu já posto o vídeo De eu comendo E fazendo as coisas Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Pra receber a notificação Do vídeo de amanhã Até Então tá Tchau 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 Tchau